Muito bem, muito bem, Teixeira de Freitas, cidade da cultura, cada vez mais empenhada aí, assim, essa puxância da música, da arte, da economia, com tudo. Então, nesse final de semana, 19 de maio, nós teremos aí o encontro dos violeiros em Teixeira de Freitas, e o meu amigo Lazzarone e o meu amigo Serginho, boa pessoa, Lázaro, onde vai ser esse encontro? Tu fala pra nós um pouco dessa motivação que vai atrair muitos, muitos artistas pra cá. Eu queria falar um pouquinho da história. Há seis anos tivemos o primeiro encontro de viola e violeiros, referente ao aniversário de 50 anos de carreira do nosso amigo Primo, da dupla Primo e Sobrinho. E esse evento se tornou uma tradição aqui em Teixeira de Freitas, tanto que, nesse sábado, próximo dia 19, estaremos realizando o sexto encontro. Aonde? Lá no território Baipetiscaria. A Rua Sagrada Família. Rua Sagrada Família, 447, no bairro Bela Vista. A partir das 19 horas. 19 horas e transmissão ao vivo pela sua 100,5. Isso, a Caraípe. Lembrando que lá vamos ter Tony Show, Dito Show, Lucas Costa, Iris Varques. E Serginho vai falar o restante das pessoas que estarão participando desse evento. Serginho, boa pessoa, homem que sabe tudo sobre moda de viola, música de raiz e tudo. É um momento sublime pra Teixeira de Freitas que tem. E você, com certeza, é o apoio disso tudo, Serginho. Olha, Fran, ele é o seguinte, esse sexto encontro veio exatamente coroar essa iniciativa do Lázaro. Porque, desta vez, eu fui convidado para participar deste evento e nós estamos trazendo o Anísio Dias, o maestro Anísio Dias, homem que tem passagem pela gravadora Chororó, Fuscão Preto, pela Copacabana. E vai trazendo, vai fazer uma participação especial trazendo o seu conhecimento da música raiz. Temos também Primo e Sobrinho, Baluartes, da música sertaneja, viu? Jocafe Viola e outros nomes daqui da região. Dito Show, né? Dito Show, rapaz. Dito Show, um homem que todos querem ouvir o Dito Show. Como vai acontecer agora, próximo sábado. Foi uma coisa feita, assim, para um número reduzido de pessoas. Só 35 mesas, quem ainda não adquiriu sua mesa pode adquirir, tá? Ligando para o Sérgio Boa Pessoa no 9992 7093 ou para Lázaro, que é o número 99943 6980. E com, para coroar mesmo com chave de ouro, para fechar com chave de ouro, nós vamos estar lá com o Fran Nedi e a Rádio Caraíbe transmitindo ao vivo. Será um sexto encontro transformado no momento em programa de auditório. Coisa que ainda não aconteceu em Teixeira de Freitas vai ser para nós uma oportunidade ímpar. Porque a rádio vai estar lá dentro transmitindo. E para você que vai cantar desta vez, você vai poder estar através das ondas da Caraíbe, sendo conhecido em Minas Gerais, Espírito Santo, parte da Bahia, grande parte da Bahia. Enfim, uma promoção para os artistas que precisavam de um espaço para apresentar. Aqueles que estão no passado não tinham um palco. E os que estão começando também não. E esse sexto encontro é exatamente para suprir essa necessidade. E a Rádio Caraíbe, a Rede Sul Bahia de Comunicação, vendo a necessidade e a magnitude desse encontro, apoiou a iniciativa do apoio do Fran Edir. Deu esse apoio e nós agradecemos desde já, em especial você que vai estar presente. Valeu então, meu amigo Serginho, boa pessoa, meu amigo Lazzarone, junto nessa perspectiva, sábado, no território Bah. Esquina, é, Sagrada Família, esquina com a pituba. Esquina com a pituba. Não tem mais dificuldade em encontrar.